Bora ver se sai daqui, hein E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje, galera, com esse mod muito show de bola É o 24280 Kibitruc Se liga só que show, cara Muito mais, muito top mesmo Esse mod, galera, ele é do Washington 1 Ele tá funcionando aí perfeitamente Na versão 1.25 do ETS 2 Cara, mas esse mod é muito top E tem muitos, mas muitos mesmo opcionais Eu nem consigo contar quantos opcionais tem, hein Pra vocês terem ideia Então cada um que baixar esse mod aqui vai dar pra equipar de sua forma E ficar um mod aí diferente um do outro, né Isso que é bacana, de mods com muitos opcionais Estou aqui vazio, galera Como vocês podem ver Vou tá seguindo aqui da cidade de Poça Tá pegando uma carga de repolho aqui na fazenda Itaipava E depois de descarregar ela Aí que envia a nova esperança, beleza? Não é um trecho aí muito longo Mas eu espero que vocês gostem da viagem E se vocês querem mais viagem aqui com esse caminhão Deixe aquele like aí pra eu saber que vocês gostaram Também deixe nos comentários, beleza? Pois se tiver muitos comentários aí pedindo Que eu faça mais vídeos com esse caminhão Eu vou e faço outras viagens aí com destinos diferentes Também cargas diferentes Pois ele tem muitas cargas aí, beleza? Então é isso aí, galerinha Bora seguir viagem Tá indo ali carregar o truque E depois já era Botar pressão, hein? Ele tem só um pequeno probleminha aqui Que o ponteiro aqui dos contra-gílios não funciona Mas tá valendo, cara A gente vai no tempo mesmo, hein? Eu quis deixar o meu dessa forma Foi essa forma que eu achei mais da hora ele Rápido, verdura Vai ser do ligamento, hein? E é isso aí, então Vamos que vamos Bora cortar aqui um pouquinho de grama, mano Truque aqui é muito rebaixado também Só não vale arrancar o câmbio, né? De resto Ia tá feira, mano Se liga E é isso aí Então se bora ali pro carrego Tá carregando ali o bruto Você que viaja Isso aqui é bom pra testar o amortecedor do caminhão, né, velho? E as bolas Uma pista de teste Tá carregando ali o caminhão Caramba, cara Isso aí é louco Quase que deu errado ali, hein? Pensa na buraqueira Isso aí é louco, velho? Tem que parar o truque Olha o pedibra aqui novamente Agora eu não pego mais não, hein? Chegou no final da viagem aqui, não sobra nenhum parafuso Lanca tudo Chegando aqui já na fazenda Só tá carregando ali em cima Só tá carregando ali em cima e já era Tá carregando ali em cima e já era E aí Tá carregando ali em cima e já era O que é isso? Altas bugadinhas... É de lei, né? Prontinho. Galera, então é isso aí. Truquinho estacionado. Agora é só aguardar que faça o carregamento do repolho pra gente. E assim que tudo estiver pronto, o truquinho estiver carregado aí, eu volto aí com a viagem, beleza? Pra gente botar pressão aí na BR. A viagem vai ser pra aqui, ó. Vila Nova Esperança. E é isso aí, então. Daqui a pouco tamo de volta, hein? Se os caras não demorarem em carregar, né, velho? Se demorar... Aí já era. Só a noite. Prontinho, galera. Voltamos aí. Agora com o truquinho carregado, se liga só. Até que foram bem rápido aqui no carregamento. Demoraram mais pra amarrar aqui a carga, velho, do que carregar mesmo, hein? Se liga só na amarração top. Muito mais, muito bacana. Ficou ainda mais show aqui o caminhão, velho. Então é isso aí, galerinha. Bora seguir viagem. Bora entregar lá esse repolho, receber nossa grana. E já era, partiu, procurou outro frete, hein? Tá bem pesadinho. Mas nada que o 280 não dê conta, hein? Então, simbora. Engolindo aqui o bigodinho. Tá bem pesadinho. Se liga na cena, cara. Que top, hein? Paisagem aqui e tudo mais. Ah, caramba. Tá patinando. Pega mais embalo, hein? Eita, louco. Caramba, mano. Vai me tombar aqui, né? Aí é pra acabar. Caramba, velho. Bora ver se sai daqui, hein? Nossa, velho. Se liga só. Tá dando uma bugada muito louca aqui, velho. Na carga invisível. Se liga só que loucura. Tomba, destomba. Tem que chamar o guincho aqui, galera, pra me ajudar, hein? Sem o guincho não saio daqui, não, velho. A falta da física mesmo aqui que tá ajudando, cara, pra não tombar. Prontinho, galera. Truquinho até aqui em cima já. Infelizmente, cara, não deu pra subir ali. Patina muito mesmo. Estrada aqui com muito cascalho, né, velho? Então não pega tração de jeito nenhum. Mas é isso aí, se bora. Ao menos vai dar pra seguir viagem, né? Então se bora. Cara, tava de dia quando eu saia ali da empresa, hein? Da fazenda. Olha só, já é 5 horas da tarde. Atrasou pra caramba ali a viagem. Mas tá valendo. Fazer o quê, né? Faz parte. Faltando aí só 85 quilômetros pra gente estar chegando lá na Vila Nova Esperança. Tá descarregando aí, ó, um truquinho de repolho. Partiu, procurou outro frete. Tinha que atrasamos ali na saída da fazenda. Bora botar pressão aqui de acordo, hein? Tinha que atrasou. Tinha que atrasou. Tinha que atrasou. O Bobzinho aqui tem pressão, velho. Se vocês querem mais vídeo com esse caminhão, galera, deixa aí nos comentários, beleza? E também fortalece aí com aquele like, que é o que motiva a gente estar sempre trazendo novos vídeos aí para o canal. Chegando aqui no Rio Dourado, é só ele ir para a Vira Esperança e já era. Pensa num morrinho forte, mano. Ah, caramba. Morreu. Aí é para acabar, hein? Voltei de sétima para primeira, velho. Tanto que o morro é forte, hein? Bora voltar ali atrás para a gente tentar novamente. Bora ver se dessa vez vai, hein? Vamos lá. É, galerinha Engolou o caroço, mano Sobe não Precisa nem tentar, hein, velho Não tem essa potência pra subir aqui, não, mano Aí é pra acabar com força Essa viagem de hoje aí, galera Vai só pra apagar os guichos mesmo, hein Prontinho Bora seguir viagem Pensa na viagem da Zika, hein Quase tombei o caminhão duas vezes E agora não sobe aqui nesse morrão Bora ver se tem mais nenhuma surpresa por aqui, né Olha só que louco Tem que passar reto, mano Ah, 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 ah Pra acabar mesmo, hein, velho Pensa numa viagem louca Tudo dando errado Mas finalmente chegamos aqui na empresa, hein Estacionar o truquinho aqui no fundo Até que eles façam o descarregamento Prontinho Galerinha, como vão descarregar só amanhã Vou estar finalizando o vídeo por aqui Hoje já é quase 7 horas da noite Então bora estar finalizando por aqui mesmo, beleza Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem Apesar que deu tudo errado, né, velho Mas chegamos aqui, é o que importa Aí é pra acabar, hein Mas tá valendo Então se gostaram do vídeo, deixa aquele joinha Se vocês são novos aqui no canal Não deixe de curtir aí, beleza Também de se inscrever aí E clicar em receber notificação Pra acompanhar os próximos vídeos Solta aí sempre dois vídeos por dia Então pra vocês ficarem ligados É só deixar a notificação aí ativada Pois infelizmente o YouTube não manda os vídeos pra todo mundo, beleza Pra todos os inscritos aí no caso Mas é isso aí, tá valendo Espero vocês nos próximos vídeos, beleza E é nóis, hein Até o próximo Falou, abraço Falou, abraço